o que é isso aqui quem fez isso na almofada quem cavucou a plantinha ali fora ali ó quem foi quem foi tô chateada quem foi que cavucou a plantinha foi você Amy você cavucou a plantinha e a almofada em ela foi você ela foi você que cavucou ou você comeu a almofada